Oi família! Começando mais um vídeo pro canal. Espero muito, muito que vocês gostem, gente. Tava morrendo de saudade de vocês. Eu já tava até falando com o Lucas que eu tava com saudade de gravar. E voltei, gente. Voltei firme e forte, né? E espero muito que vocês assistam nossos vídeos, né? Continue compartilhando, assistindo, se inscrevendo, deixando joinha, comentando, tá? Vai ajudar bastante a gente. E, pessoal, vamos lá, né? Vamos pro assunto mais importante, né? Que chegou, gente, o código, né? Que é a carta de pagamento do YouTube. Aqui. Mostra esse lado porque tá meus dados pessoais no outro lado, né? Então não pode mostrar. Desfaça aí minha unha, tá, gente? Chegou, gente, ó. Graças a Deus. E eu não sei como chegou, né? Só Deus mesmo. Por quê? Porque eu tinha parado de postar vídeo por motivos pessoais que não posso falar. Né? Mas... Assim, de poder falar é o posto, mas é muito complicado explicar. Aí, gente... Vocês querem saber o que vem dentro, né? Dela. Ó. Dentro vem explicando como coloca o pin, tá? Que é no Google Adsense. E é só isso, pessoal. Só o pin mesmo, que é o código, né? Pra... Pagamento. Aí vocês vão falar. Que bom, já vai tirar o primeiro pagamento. Então, gente. Ainda não. Ainda não. Como vocês sabem. Nossas visualizações são poucas. Pouquíssimas. Mas tá... Na metade, né? Dos cem dólares. E vamos chegar lá. Com fé em Deus. Né? Espero muito que vocês ajudem a gente a compartilhar. E eu tava com muita saudade de vocês. E voltei. Certo? E vim dizer a vocês que tô muito feliz. Né? Porque eu gosto, gente. De gravar. Né? Gosto muito. Não importa quantas visualizações tem. Visualizações tem. Não importa. Importante é que fazer vídeo pra vocês. Vocês estão sempre nos acompanhando, né? E é isso. E eu tô muito feliz. Muito obrigada. Agradeço a vocês de coração. Né? Primeiramente a Deus. Depois a vocês que me assistem. E sempre compartilhando. Família. Amigos, né? E vocês são uma família. Pra gente. E vamos voltar com tudo. Né? E... Essa carta é o sonho de todos, né? Que para algumas pessoas não chega. E graças a Deus chegou pra nós, né? Cartinha aqui, ó. Google. A licença. Tá? Mas... O difícil foi esse, gente. Tá? O difícil é esse. Primeiramente o difícil é as horas. Depois é esse. Chegou, pronto. Tá? Chegou, pronto. Só é chegar os 100 dólares e tirar o dinheiro. Eu acho que tem essa etapa que é mais difícil um pouquinho. Né? Mas eu vou pedir informações, né? Mas eu vou pedir informações, né? Quando chegar os 100 dólares pra como retirar. Que parece que tem que ir no banco pegar seu quê ainda. Mas tudo no tempo de Deus, né? Tudo no tempo de Deus. E sempre eu esperei por isso. E tô muito feliz. E tô muito feliz, graças a Deus, né? Muita gente espera e já tirou o dinheiro logo, graças a Deus, né? Mas como a gente ainda não atingiu os 100 dólares. E... E também, gente, tinha tirado os anúncios dos nossos vídeos, né? Por quê? Porque ele dá 4 meses. 4 meses pra chegar o código, né? E o nosso não chegou em 4 meses. Tá? Aí por isso também que eu não postei vídeo assim. É... Mas graças a Deus chegou e vamos continuar a rotina, certo? E é isso, gente. Graças a Deus vai voltar. Não sei se já voltou os anúncios. Eu acho que tem um tempinho, né? Eles dão um tempinho lá pra voltar os anúncios. E me desculpa a iluminação, né? Como vocês sabem, repito. Minha iluminação é natural. De Deus, né? Ó. Às vezes tá claro, às vezes tá escuro. Mas o importante é vocês entenderem o que eu tô falando. Tá? E é isso, gente. Vamos voltar aí. Eu, né? Que eu gosto bastante. Gosto mais do que nunca gravar. E espero muito, muito que vocês estejam felizes como eu estou. Né? E é isso. Vamos... Vamos continuar até... Porque... 100 dólares, se eu não me engano... É quase 700 reais. Eu não sei o preço do dólar, quanto tá. Mas é isso. O mais difícil era isso e conseguir, né? Como você sabe, Deus é maravilhoso. É tudo no tempo dele. Só é ter paciência e esperar. Nunca desistir. Aí vocês pensam que eu tinha desistido do canal. Não, gente. Eu não desisti, tá? É... Por motivos pessoais. Também porque tirou os anúncios. Aí a pessoa fica meio assim, né? Eu falo assim... Não, vamos esperar pra ver, né? Se vai chegar a carta. E a história da carta, gente... Lucas ia no correio, ele não chegava. Quando foi ontem... Aí é uma cunhada da minha amiga, né? Claudiane. Trabalha num cartório. Conhecida minha. Aí, gente, ela... Falou no Instagram, viu? Eu fui no correio, pegou umas coisas minhas. Aí o rapaz perguntou quem era Vilma e Lucas. Aí eu... Aí eu disse que conhecia. Aí, gente, ela trouxe, né? Trouxe, não precisei ir lá no correio. Bom conselho. Graças a Deus ela trouxe. Aí eu fui hoje. Umas nove horas lá no cartório. E peguei. Tá? O marido dela também tem canal. O Bruno. Né? Ela foi olhaçada e o Bruno tinha chegado. Aí ela viu a minha. E muito obrigada, tá? Claudiane. Se você estiver assistindo esse vídeo, Deus abençoe. Já agradeci muito a ela. Porque eu não precisei, gente. Pagar passagem pra ir buscar, né? A carta. Mas... É isso aí, gente. Muito, muito obrigada. Sou grata muito a Deus e a vocês. E continue aí comigo. Com o Lucas. Mais comigo, né? Que eu sou... Eu gosto mesmo de vídeo. E posto a vídeo. Certo? Muito, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. E obrigado por não desistir da gente, tá? Que a gente... E eu não vou desistir de vocês. Continue compartilhando. Comentando. E... Espero muito que vocês estejam felizes como eu estou. Ó. Sonho de todos, tá? E... Deixa eu ler pra vocês o que vem dentro, tá? O Google AdSense. O seu nome de identificação pessoal. Identificação pessoal. Indo Google AdSense. Bem-vindo ao Google AdSense. Para ativar pagamentos para a sua conta. Siga essas etapas. Aqui é a etapa 1. Né? Que é iniciar a sessão na sua conta do AdSense. Passo 2. Clique no com... E roda. Aí tem, gente. Tem umas figurinhas aqui que... Que é pra pessoa apertar no celular. Pra poder botar o pin. Aí tem passo 3 e passo 4. Certo? E tem o pin, né? Lógico que eu não vou falar. E é isso, pessoal. Aí tem para mais informações. Consulte o nosso guia de pagamento. Aí tem o e-mail. E é isso, gente. Isso é isso, né? Graças a Deus, né? Eu vou guardar com muito carinho. Com muito carinho mesmo. Tô muito, muito, muito feliz. Aqui que eu vou continuar postando meus vídeos. E... Com fé em Deus vai dar tudo certo. E, gente. Esse é o vídeo. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu só agradeço. Eu só agradeço. Eu só agradeço. E é isso. Vou postar vídeo. Não sei, gente. Se eu vou postar vídeo todo dia, né? Mas eu vou tentar. Meu braço tá doendo. Vou tentar chegar lá, né? E... Vamos lá. Se não postar um vídeo um dia sim, um dia não, né? Também dá certo. Mas não fica uma coisa repetida todo dia. Tá? Aí é isso, gente. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. E deixa o like, viu? Compartilha. Comenta se você gostou que nem eu gostei. Um grande abraço e um beijo. Tchau. 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 Tchau.